Já quando era um pássaro pequenino... Sobrancelhas! Sobrancelhas! O Red não se adaptava. Então, Red, tudo bem? Oh, tudo mau! Senhor Red, parece que existe um padrão recorrente aqui. Raiva! Acham que sou irritadito? Sou, mas é importante sermos todos iguais. Não olhes, papi, a raiva pode ser contagiosa. Ele é que começou. Esperança, vai aí qualquer coisa! Ora viva! Eu sou um porco. O que é um porco? Mostra-lhes como é que é. Como é que é? Isto é o que eu penso? Desculpe, isso é frágil, ok? Não é seu. Estás a fazer o convidado sentir-se indesejado. E tu não estás a fazer perguntas básicas. Bem, isto ficou estranho. No Dia da Criança Mas ninguém vê o que se passa aqui. O mundo corre perigo e temos de ser nós a travá-los. Fundo! Seus! Nicos! Bolígues! Essa doeu! Se alguém sabe o que andam a tramar estes porcos, é a Super Águia! É o lago da sabedoria da Super Águia! Saiam daí! Não cuspas para a boca dele! Não, não, não cuspas de volta! Não engulas! Oh, uau! É ele? Não. Oh, nós, nós? Não. Não, nãoaa. Não, não. Volta. Horrível. O que é? Brevemente.